Eu sou f***ing hot man Eu sou f***ing hot man Eu sou f***ing hot man Eu sou nai com ti Eu sou nai com ti Eu sou f***ing Enquanto as gordas eu a pena vir Tropas com cacete Bofias com cacete Bitch já fugi tanto A rolar número 6 24 sobre 7 Se não estás atento é só pam 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 Tropas com cacete Bofias com cacete Bitch já fugi tanto A rolar número 6 24 sobre 7 Se não estás atento é só pam 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 Bitch eu não te atento só se quiseres comprar aero O produto é bom confere que esgota num instante Bitch eu tenho veneno é isso que me mantém de pé Já pensei de ser bom agora só quero ser grande Eu estive no hospital sem saber o que ia acontecer Eu sei quem é real e mano desses eu não esqueço Eu vou fazer boy cash não me importa se é da venda Eu sei que a pófia anda a rondar mas não tenho medo Bitch o que fazes no mês eu faço numa semana Dou de fuga sempre a tempo Cheiro bongo já paisana Guito o ar mas droga tão sempre de pasta Minha cama no dia a esquirão normal Acordo que a minha boca em mamas Tropas com cacete Bofias com cacete Digo já fugi tanto A rolar número 6 24 sobre 7 Se não estás atento é só pam 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 Tropas com cacete Bofias com cacete Bongo só quer sangue Bola entre os meus dentes Tipo vim de Marrakech E gosto acendo a plan Mi cuando almoce Oui, oui, oui Oui, oui, oui Oui, oui, oui Olha o fumo, my бл Enquanto adormece E o seu trate com cacete 더 должны Bofias com cacete E o seu trate com cacete E o seu trate com cacete E o seu trate com cacete E quanta curta, eu vou apelar assim